Música Opa, e aí? Seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje, como você já pode ter visto no título e na thumb, vai ser mais um vídeo de notícia, né? Mais um vídeo de notícia dessa terceira temporada. E agora, alguma notícia, né? Que realmente seja de um tamanho bacana, né? Que não seja só um rumor de, tipo, olha só, temos aqui uma data aproximada, só. Pelo menos é alguma coisa, né? E antes de começar o vídeo, já dá like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Sem mais delongas, bora para o vídeo. No vídeo de hoje, ele não vai ser, tipo, que nem o vítima dos rumores lá do Revolução de Daleks. Tipo, não vai ser de um site só. Vai ser do, no geral, assim, que eu vi em sites de notícias, vários, e que você talvez já tenha visto, né? Talvez tenha aparecido naquela notícia lá do Google, mas... Que eu tô mostrando aqui. A grande notícia é que Doctor Who finalmente retomou as gravações, começou a ser gravado. Só que tem um pequeno problema. Depende de problema ou não, depende do seu ponto de vista, você vai ver. Que é, em vez de ter dez episódios, como o normal na era do Chibnum, você tem oito. E esses oito episódios, ele tem esse número reduzido devido ao tempo que leva, né? Pra você seguir todas as normas e protocolos de segurança, sim, do Covid e tals. E demorando, tipo, muito mais pra gravar, tendo que seguir essas regras. E custando muito mais pra seguir essas regras. Se eu não me engano, o Jurassic World Dominion terminou de gravar semana passada? Ou umas duas semanas atrás, e pelo que eu vi num site, eles gastaram entre seis e oito milhões de dólares nessas... Pra segurança e tal, você teve tipo quarenta mil testes de Covid, você teve um monte daqueles higienizadores de mão, aquelas coisinhas que aparecem de álcool, você teve instalação de não sei quantas pias lá. E assim, né? Seis a oito milhões de dólares. Eu não sei quanto que é o orçamento de Dao Cho Hu, né? Nas temporadas atuais, mas tipo... Tá, talvez não seja tanto, mas vai ser algo considerável a mais pra seguir essas normas. E isso impactou, né? Em... Os produtores e tal, os showrunners, tem que fazer a decisão. Ou a gente bota dez episódios e lance dois mil e vinte e dois, ou a gente bota oito episódios e lance dois mil e vinte e um. E eles decidiram mim pra segunda opção, né? O... É esperado que a décima terceira temporada lance no outono de dois mil e vinte e um. Outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul. Então, lá pro... Lá pro... Mas, é, final do ano, quase final do ano, sei lá. É... Outubro, agosto, por aí. Novembro... Novembro, não sei mais. Lá pro outubro, agosto, por aí. Né? Aí agora você vem, né? Discutir agora sobre o que eu acho dessa... Né? Cortar esses dois episódios. Eu acho que se for só pra décima terceira temporada e a décima quarta já ser normal com os dez episódios e tal, normal, por mim tá tudo bem, porque é algo aceitável e completamente compreensível, né? Só que tem gente que tá especulando que isso é só um... Algo que veio à tona, assim, para reduzir mais ainda o número de episódios. O que eu quero dizer com isso? Você teve até, tipo, mais ou menos, acho que a nona temporada? É. Não. Se não me engano, você teve até a décima temporada. Isso sempre é. Nessa temporada você teve os lá... Doze episódios, né? Os episódios em especial de Natal. Na maioria das vezes. Então você tem mais ou menos três episódios. Quatorze, dependendo da temporada e tal. Aí você tem a era do Thibnum agora. Né? A décima primeira, a décima segunda temporada. Nessa temporada você teve uma redução de dez... De doze, treze episódios para dez, onze, né? Contando com um especial que agora não é de Natal. Que o Thibnum odeia o Natal. É de ano novo. Merda. Aí, né? Só que agora eles estão achando que isso é uma desculpa. Eu vou reduzir ainda mais o episódio. De dez... Pra oito. O que... Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho muito provável que, tipo... Já foi reduzido o episódio no... Tipo, faz dois anos. Faz dois, três anos, né? Que foi reduzido dois episódios. Agora, reduzir de novo como normal. Eu não acho que a BBC vai deixar fazer isso. Ou deixe, não sei também, né? Mas, tipo... Porque você olhando assim, tipo... Comparando com a temporada anterior. Tipo, você fala... Ah, tá. Não só dois episódios, né? Tipo, de dez pra oito. Tá? De boa. Se for só... Só isso tá de boa. Mais tipo... E algo... Cortar esses dois episódios talvez seja uma coisa muito boa. Porque você vai tá retirando aqueles episódios tipo... I'm not going to in the UK. O Orphan 55. É... Can you hear me? Que são episódios, né? Assim, ó. A qualidade... A qualidade, assim, excelente, né? Então, se você estiver cortando esses episódios... Bunda aí. Esses episódios lixo. Isso talvez deixe a temporada melhor. Tá ligado? E... Com agora oito episódios... Talvez dê mais tempo. Um pouco mais de tempo. Pros... Pros escritores, né? Desenvolver mais o... Os roteiros e as histórias que tem. É. O que... Olhando por esse lado... Talvez seja uma coisa boa. E tipo... Por mim, né? Na minha opinião... Eu acho que tá muito de boa se for só, tipo... Né? O... Você tem esses só oito... Porque, né? Covid e tal... E demora mais pra gravar. E custa mais pra gravar. Aí você tem... Os dez de volta... Na próxima temporada... Aniversário de sessenta anos lá. Tudo bonitinho, direitinho, bem feito. Tomara. Tomara que seja assim. Porque se não for assim... Se for... Os oito episódios... Porque, tipo... Você ter... Doze episódios e um ou dois ser ruim... Tipo, compensa. Porque você ainda vai estar tendo uns... Tipo... Uns dez, onze episódios que são bons. Só que você tendo... Dez episódios... E tendo dois são um... Você já tem... Oito. Que são bons. Mais ou menos. Só que agora tendo oito episódios... Se você tiver... Um. Se você tiver... Um episódio que é ruim... Isso já é... Muito. Imagina se tiver dois ainda. Né? Porque é... É muito bizarro que não... Você sempre tem o... Toda temporada tem mais ou menos dois episódios... Que são, tipo... Bah, que bicho. Se você tiver dois... Dois episódios é um quarto da... Da temporada. Tipo... Tipo, entende o que eu tô falando? Se a... Dez na terceira temporada... For que nem as outras... E tiver, tipo, um ou outro episódio ruim... Já é uma coisa... Já é, tipo, uma pena. Tá ligado? Porque... Você tendo esses oito episódios... Né? Esses dois a menos... Ele te dá a oportunidade de cortar... Esses episódios que... Eram ruins. Só que se... Ainda assim tiver... O episódio que se tu olha e fala... Meu Deus, que lixo! É uma coisa que é... Realmente preocupante... Porque ou o time não é muito ruim... Ou o time é muito ruim... Só tem essa opção... E... Ou eles cortaram o episódio errado... Tá ligado? Tipo, eles... Não sei se fica muito bem isso... Mas, tipo... Tem dois episódios... Um é claramente melhor que o outro... Corta o que é melhor... Porque dane-se... Tipo... Mé... Então... É isso... O futuro de Doctor Who... Ele está um pouco mais... Claro... Não, esquece! Tem um negócio que eu esqueci de falar... Se eu não me engano... Eu não consegui achar em nenhum site... Se esses oito episódios... Incluem um especial de Ano Novo... A gente vê que talvez... Seja sete episódios na temporada... E um de Ano Novo... Que é pior ainda... Porque, tipo... Pelo menos você... Né? Não sei... Também... Porque eu não sei se um especial de Ano Novo... Seria... Uma coisa boa de ter... Já que... A série lança em... Né? Na... Lança na Primavera... Barra no Outono, né? No final do ano... E você já tem um especial de Natal... Ano Novo... Tipo... Três meses depois... Tipo... Eu não teria muito problema com isso... Mas... Talvez não dê tempo... Né? Porque... Normalmente você tem... Um... Tipo... Meio ano... Entre... O... O especial... E... O... Né? A temporada e o especial de... Natal... Barra... Ano Novo... Só que agora... Agora você... Você não tenta, ligado? Tipo... Três meses talvez não seja tempo suficiente... E... Eu também vi... O gente falando que... Talvez seria melhor... Fazer tipo... Uma... Tipo que nem a sete na temporada... Fazer... Cinco episódios... Aí... O especial de Natal daquele ano... Né? Aí dar uma pausa... E retomar depois... Com... O cinco episódios faltando... E... Mais um especial de Natal... Aí... Só que tipo... Eu não acho que seja uma coisa... Boa de se fazer... Tipo... Tá... Tu vai estar botando... Os dois episódios lá... E... Mais um especial de Natal... Só que tipo... Não é um... Bagulho bacana... De ver... Tá ligado? Quando lança... Porque tu vê cinco episódios... Aí para... Aí tem um especial de Natal... Aí para... Aí tu espera de novo... Aí vem... Os cinco episódios que falta... Aí tu... Para de novo... Aí tu espera o especial de Natal de novo... Tipo... É muito... São só tipo... Pedacinhos... Tá ligado? Porque ali é oito episódios... É oito episódios direto... Tá ligado? Mas se for... O... Tipo assim... Aí fica tipo... Cinco episódios... Aí... Espera um tempo... Aí tem... O especial de Natal de novo... Aí espera mais um tempo... Aí tem... O... O resto da temporada... Que é... Cinco episódios... Espera mais um pouco até o Natal... Tipo... É muito ruim... Tá ligado? Não é um negócio curtido... É... Fala um pouquinho... Aí para... Aí mais um pouquinho... Aí para... Aí mais um pouquinho... Aí para... Aí... Tipo... Não é bacana... E um negócio que... Quando eu tava... Tô gravando o vídeo... Né... O... Foi... Não lançado... Meio que... A... Né... A gente já bateu foto... Do... Dos sets de filmagem... E... As fotos não são lá... De uma... Alta qualidade lá... Mas... Dá para ver os negócios... Tipo... Tem... Principalmente... Essas duas fotos... Que eu quero mostrar... Que a primeira é essa daqui... Que foi... Batei por esse cara aí... Que eu... Eu nem lembro o nome... Mas... Ele tava... Correndo assim... E ele só viu assim... As pessoas... Berrando e gravando ali... Como sempre... O que assim... Não mostra muito... Mostra mais ou menos... Como que vai ser... Ali o... O cenário... Do episódio e tal... Né... Você tem... É um... É um lugar até que bem... Diferente... Né... Ele tem essas... O que eu acho... Né... Ele tem quase três aqui... Tipo... Essas forças de água... Não sei... Se der um zoom... Dá para... Tipo... Tá muito... Borrado assim... Mas dá para claramente ver... Que a Tardes ali atrás... Não é... Definitivamente... Dockyuhu... E é... Também tem essa foto aqui... Que ela é um pouco... Melhor... Que é... Né... A foto aqui do... Que talvez seja... O principal lugar do episódio... Né... Essa... Casa... Cabana aqui... O que é bem... Um episódio... O que parece ser... Né... Um episódio... Tipo... De... De época... Tá ligado? Tem gente que está... Especulando que é... A guerra... Da Crimeia... Algo assim... Que nunca foi... Né... Nunca apareceu em nenhum... Em episódio da Tardes ali... Mas se não me engano foi... Mencionado... No... No War Games... Lá do segundo doutor... Tinha uma areazinha... Mas foi só um nome... Jogado ali também... Seria bem interessante ver o... Essa guerra também... E tem... Essa última foto aqui... Que é a... Né... Que foto relevante... Que é... Eles construindo... O que... Provavelmente é... A nave alienígena... Assim... Né... Né... Eles estão construindo ainda... E tem... Uns negócios... Meio... Umas... Meio esfera... Assim... Uns domo... No chão ali vermelho... Tipo... Só esperar... Pra lançar o episódio... Pra ver o que é essas budegas... Então é isso... Espero que você tenha gostado do vídeo... Já sabe... Dá like... Se inscreve... Ative o sininho... Pra receber as notificações... E... Até a próxima... Falou!